O jogador de 23 anos chega na Vila Belmiro tentando esquecer uma temporada ruim em 2019. Pelo tricolor do Morumbi, Raniel marcou apenas um gol em 14 jogos. Agora o atleta quer seguir o exemplo de atacantes que fizeram sucesso saindo do São Paulo para jogar no Santos, como Dodô e Serginho Chulapa. Para isso, o centroavante aceita até mesmo ficar à disposição para atuar em outras funções. Sabemos que todos os treinadores gostam de jogadores que atuam em mais de uma posição. O professor vem me testando na ponta esquerda, tanto na esquerda como na direita. É importante jogar, independente da posição, a gente quer jogar. O que eu prefiro é jogar de centroavante, mas que o professor optar por mim, que ele achar melhor, que for melhor para o Santos, eu estou à disposição a fazer em prol do Santos, independente se centroavante, se de ponto, se de meio, que precisar, eu vou estar à disposição. O objetivo que Raniel espera alcançar com a ajuda do técnico Jesualdo Ferreira. Ele passa para todos os atletas que todos têm valor, entendeu? Que todos podem estar jogando, que todos podem estar concorrendo à posição. Então isso é importante para todos os jogadores, você se sentir valorizado, entendeu? Tem jogadores que não estavam participando, não estavam jogando, mas ele trata da mesma forma de quem estava jogando. Isso é tudo para a gente que é jogador, a gente quer ter o reconhecimento, quer ter o valor necessário, porque sabemos que quando temos isso, a gente produz muito mais. E se depender do clima que encontrou no clube, o jogador, que vai usar a camisa 12, acredita que poderá dar muitas alegrias ao torcedor. Aqui eu tenho certeza que vai ser diferente, porque como eu falei, parece que eu já estive aqui antes, parece que eu já passei por aqui, tive uma passagem boa. Então é tudo isso, cara. Isso foi um dos motivos que me fez vir para cá, que eu falei para os meus empresários, que eu falei para lá, falei para o Diogo também, não quero ir. Desde a primeira vez que surgiu os rumores, a torcida aceitou bem. E isso motiva mais para a gente, ter a torcida do nosso lado, ter os companheiros, da forma que foi recebido aqui, inexplicável, por comissão, por diretoria, jogadores. Então, de verdade mesmo, eu estou me sentindo em casa.